E aí galera, bem-vindo, esse aqui foi o G3, vocês são os 10, vocês estão aqui para mais um vídeo do canal, e dessa vez galera eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, beleza galera? Então, eu queria falar com vocês sobre um negócio que tá acontecendo aí nos últimos tempos no canal, se vocês puderam ver que ontem e anteontem tiveram 5! 5, 5, 5, 5 vídeos, sim, por quê? Porque já tá quase no fim das minhas férias, só que nesse finzinho de férias eu quero fazer 5 vídeos por dia, cara, é difícil muito, cara, 1 vídeo por dia já é complicado, 2 é quase impossível, imagina 5, cara, tem que ser muito ninja e tem que ser muito mito para fazer isso, né? Galera, acompanhem todos os vídeos, falando nisso, esse vídeo aqui tá no horário do jogo do PewDiePie, o jogo do PewDiePie sai a 6, beleza? E aí galera, cara, vai ser muito legal, cara, assista todos os vídeos aí, eu posso soltar um vídeo extra de vez em quando aí, e aí galera, muita hora de cheirinha aí, e é essa nova notícia do 5 vídeos por dia. Por que que eu tô fazendo 5 vídeos por dia? Porque, cara, eu tenho bastante conteúdo que eu queria fazer pra vocês, só que eu não sei, tipo, se vai bem. Agora, se eu colocar muito conteúdo num dia, tenho certeza que vocês vão gostar de algum. Mas assista todos os vídeos, dê um like em todos os vídeos, compartilhe todos os vídeos, porque é um segredo, cara, eu não vou falar porquê ainda, but você, sei lá, você pode ser recompensado, digamos assim, né? Enfim, faça o máximo de apoio pro canal que você puder e espere pra ver o que vai acontecer, beleza, galera? E é, então galera, isso nem foi o vídeo que eu tinha que dar, beleza, 5 vídeos por dia agora nas férias, sim, eu tô, tipo, eu tô muito frenético, cara. E é, cara, em breve começam novas séries aí no canal, tá? E é, muito obrigado por assistirem, tá, galera? Muito obrigado mesmo, é isso, valeu, falou.